Hoje, eu e Douglas Magalhães recebemos a SSP. Eu disse que há uma necessidade, mais uma vez, de flagrarmos aqui mais uma cruzada contra a violência. Eu sei a estatística oficial da SSP, o secretário vai mostrar agora números, diz que há uma redução no número de homicídios. Mas, lamentavelmente, há um aumento cada vez maior na sensação de insegurança. Aquela que corre pelas veias com medo. Você vai ver agora a primeira parte da indenemista exclusiva do secretário Amin e a Douglas Magalhães. Agora. Existem esses de criminalidade que vêm assustando a população. Eles trouxeram o deputado Gilmar Carvalho até a Secretaria da Segurança Pública e aqui o secretário, o doutor João Eloy, que vai conversar com a gente a partir de agora, mostrando, inclusive, as estatísticas. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Secretário, esses números que se anunciam diariamente nas emissoras de rádio, na imprensa, eles não batem com a secretaria, por quê? Ô, Douglas, primeiro a gente tem que dizer que os números ainda são altos, certo? O índice de violência, os números de homicídios, ainda são altos aqui no estado de Sergipe. Mas a gente vem trabalhando, desde o início do ano, aqui em Sergipe, com redução, redução dos números de homicídios. Nós temos cidades com redução de 30%, tipo São Cristóvão, Itabaiana. O Aracaju, hoje, nós estamos trabalhando com índice com mais de 40% e redução dos índices de homicídios. Isso comparado a 2014, ou 2015, 2016. Mas o que eu volto a dizer, Sergipe ainda é um estado que está trabalhando com os índices de violência ainda altos. Mas o que não falta é da segurança pública, o desejo de reduzir e muito esses índices para tornar a população mais segura. O senhor falou que é uma região metropolitana. São Cristóvão preocupa, não? Preocupa. São Cristóvão e Nossa Senhora de Socorro. Nós estamos conseguindo. E mesmo comparando com o ano passado, São Cristóvão, com a redução de 30%, mas nós estamos hoje em São Cristóvão com um índice maior do que o de Itabaiana. Na cidade de Itabaiana. São Cristóvão, hoje, enquanto Itabaiana foram para 56, São Cristóvão, hoje, já morreram 59. Isso é muito alto para a cidade, que é próximo de Aracaju, e que a polícia tem que tomar o jeito. A polícia tem que investigar e prender todo mundo. Há uma mancha específica de São Cristóvão ou é pulverizado o crime? São Cristóvão, hoje, está pulverizado o crime de São Cristóvão. Em Socorro, nós temos, naquela região mais do Marcos Freire, do Albano, aquela região ali, mas São Cristóvão está pulverizado. E a terra dura, o Santa Maria, aqui na capital, o Sergipano, o número de homicídios, continua, os assaltos, hoje, somente, no Augusto Franco, 10 minutos que estavam na delegacia plantonista, seis ocorrências de assalto naquela região. Olha, isso aí, essa parte de homicídio no Santa Maria, ainda continua alto, apesar dos índices de redução, as estatísticas vêm trabalhando com redução, mas ainda continua alto. E hoje mesmo, determinei o comandante da Polícia Militar que colocasse o choque e outras unidades especializadas no Santa Maria, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. E a Força Nacional? A Força Nacional tem nos ajudado muito. A Força Nacional está agindo mais. Santa Maria e na Zona Norte de Aracaju, mas há uma solicitação, quando foi pedida a renovação da Força Nacional para o Sergipe, da gente poder colocar em São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. E Barra dos Coquinhos. Secretário, estamos vindo agora, eu, de uma cavale equipe do Cidade Alerta, lá do Santa Maria, onde o núcleo habitacional foi completamente destruído pela criminalidade. Roubaram tudo, de vaso sanitário ao telhado. O cenário parece o do furacão Irma. Isso não pode acontecer. Primeiro, vou procurar sabedores. É quem é o responsável por essa obra. Certo? Que não chegou aqui, nem o pedido de segurança para a gente colocar a Polícia Militar para fazer ronda nesse local. Eu não sei qual é essa informação, a quem pertence essa obra. Gilmar Carvalho. É o condomínio Vila Velha. Vila Nova. Ela é Vila Nova, perdão. Porque ficou velha. A gente está lá, saquearam tudo, saquearam tudo. Eu não posso chamar de Nova. Saquearam tudo e a gente vendo as pessoas tirando materiais de dentro das casas, derrubando, inclusive, paredes. Todo mundo vendo. Cinco, dez pessoas apenas, mais ou menos isso, morando num condomínio aí de mais de 500 casas, sob o domínio do medo, da insegurança, pequeno dentro de casa. Pessoas me dizendo, não, Gilmar, a gente está na rua hoje aqui por causa de você. Claro que não é. Em função de ser uma autoridade. Mas daí a gente vai voltar para dentro de casa, quando chega cinco, seis horas da tarde, a gente fecha tudo e não sai mais de jeito nenhum. O secretário não tinha conhecimento disso. Não, dessa invasão, não. Porque não chegou, geralmente, quando tem uma invasão, o proprietário da obra, do prendimento, nos procura para a gente tomar essa sua avidência. Eu lhe passei, secretário, hoje uma mensagem em relação à morte de Javisson. Há cerca de quatro anos, lá no município de Santa Luzia, do Itaí, em que o irmão disse que ele foi sangrado como se fosse julgado e que, até hoje, quatro elementos, segundo ele, mataram. Ou foi expedido apenas um mandado de prisão, mas não foi cumprido, não se sabe exatamente porquê. E os outros três também não foram presos. Por que situação como essa? Você passou para mim? Eu passei para o coordenador Jônatas, Jônatas, que é o coordenador do interior. Isso aí foi até um irmão de uma colega nossa, uma delegada colega nossa. e foi investigado. Chegou a autoria, chegou a autoria, mas, infelizmente, o mandado de prisão não foi cumprido ainda. Mas eu já falei com o coordenador que a gente só sabe no sentido de cumprir esse mandado de prisão. Mas foram quatro desenvolvidos ou apenas um? Só existe um. Por a morte, se eu não me engano, por arma branca. É um equívoco de um irmão dele dizer que foram quatro? O que passou para mim é que só foi expedido um mandado de prisão em razão de ter sido só um autor. Só existe essa prova. A informação foi passada por mim. Entendi. Eu lhe pergunto também o seguinte. O caso do gerente do posto de combustíveis lá do município de Poço Redondo, que foi assassinado essa semana, a polícia tem alguma informação? O delegado Jônatas, hoje, foi para o COPE, lá para o COPE, para o DIPOL, para a divisão de inteligência, para tratar desse assunto e para analisar se há necessidade de pegar esse inquérito e trazer aqui para a Caju para ser investigado pelo COPE. O senhor tem receio de que a polícia civil sofra ainda mais uma baixa no efetivo? Sim, nós temos hoje 40% da polícia civil com abono para remanência. O que significa isso? O que significa isso? Qualquer um que já chegou ao tempo de se aposentar, como qualquer momento. se ele resolver se aposentar, vai ter essa baixa em nove na polícia civil. Esses 40% podem pedir, então, a aposentadoria? Podem pedir a aposentadoria em qualquer momento. Quase a metade do efetivo policial civil? Quase a metade da polícia civil. Hoje, 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 a carência na polícia civil é de quantos policiais? Hoje, hoje eu acredito que hoje, em média, os 400 homens na polícia civil, 400 agentes. e se houver, então, aposentadoria de mais? 400, se esses 40% não pediram aposentadoria. E a polícia militar? A polícia militar, hoje, eu acredito que o efetivo da polícia militar está em média de 60, 70% hoje. O que significa? Nós precisamos de mais ou menos 2 mil homens, mais ou menos. 2 mil homens. 2 mil homens. Que a polícia não terá, exatamente, com esse concurso até lá, não é? O governador, tem reformas, enfim. O governador já prometeu um concurso. O edital vai sair agora, no final do ano, com concurso, com previsão, para o mês de abril. Certo. Há uma perspectiva de aumento no número de convocados mensalmente da polícia civil? Gilmar, o nosso desejo é que o governo tenha condições de chamar todos os restantes, os 180 restantes. Isso aí ia dar um alívio muito grande na polícia civil e a gente poderia colocar a polícia civil em todo o Estado de Sérgio. Por que em regiões como Santa Maria, onde nós recebemos hoje, Itabaiana, a sensação de insegurança é maior do que os números apresentados pela SSP? Gilmar, isso aí, o que acontece, está acontecendo o quê? A polícia civil, a polícia militar hoje, eles têm desobrado para diminuir esses índices de criminalidade. Mas o que, já falei com o comandante, a gente precisa, além de reduzir esses números, falei com o comandante, doutora Catarina, além de reduzir esses números, nós precisamos mostrar mais a polícia na rua, para que a sensação de segurança aumente, de segurança, não de insegurança. Exatamente, e o que está precisando para montar mais polícia na rua? A convocação de mais policiais, civis e militares. Certo, o governador tem conhecimento desse apelo, senhor? O governador tem conhecimento e vem cumprindo, vem cumprindo com isso. Então, a razão todinha, pelo baixo efetivo, e pela convocação de menos pessoas, é financeira? O problema, hoje, é o Estado, o Estado hoje, todo mundo sabe da situação financeira que faça o Estado. Mas o governador garantiu que assim que tiver qualquer melhora, vai convocar todo mundo. Eu pergunto também o seguinte, eu estive em Dores com o Douglas Magalhães na última segunda-feira. Delegacia não tem plantão, não tem plantão. Por que delegacias no interior do Estado, a maior parte, não tem plantão? O problema é que é muito caro você manter plantão em todas as delegacias do interior. Hoje, o custo é muito alto para o Estado, certo? Que nós não temos efetivo. Você tem uma ideia, uma delegacia plantonista como a de Itabaiana, que ela trabalha como plantonista, são quatro, cinco delegados, vários escrivães, vários agentes. Se você for fazer concurso para preencher todas essas coisas, é muito alto para o Estado, certo? Nós somos governador, aprovamos a lei que para, no sentido de haver acumulação de delegacia por parte de alguns delegados, certo? como também nós pagamos hora extra para trabalhar aí, para entender sentido. O ideal seria colocar delegacias plantonistas em todas as regionais, mas infelizmente não podemos atender nesse momento. Nós temos ainda a segunda parte dessa entrevista gravada com exclusividade para este programa, toda a televisão sergipana atrás de João Eloy para uma entrevista e ele considerou essa entrevista exclusiva para o Cidade Alerta Sergipe da TV Atalaia. Eu ainda tenho a segunda parte.